Os gaúchos, nessa terra! Faça um aplauso para a festa da bonita! É uma alegria para mim estar aqui no acampamento Faroupilha, inaugurando nesta linda terra de Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Parabéns a vocês, parabéns ao povo de Chapecó. Quero parabenizar também a presidenta Juliana da C70G, por essa bela, olha o que ela fez aí. Parque mais lindo do Brasil. Vamos aplaudir aí, gente! A gente que viaja o Brasil tocando, é difícil ver isso aqui. Parabéns, Juliana! Parabéns a todos vocês! Também um abraço ao nosso prefeito de Chapecó, Sacaramore, e a todos vocês que estão fazendo a festa com a gente, um abraço! Lola! Nós vamos homenagear os amigos, meus amigos de lei, o Lema do jornal. Meu grande abraço! A Juliana! E a todos vocês! Vamos lançar um pouquinho agora, meu irmão! Ações finais do C70, Nalelsinho! Com um efeito do Nordicato. O P1.